Tchê, tudo numa boa? O meu nome é Lise Bueno, eu sou gaúcho e moro aqui em Abu Dhabi e hoje eu vou te contar sobre coisas positivas, por que que é tão bom morar aqui nos Emirados Árabes? Eu não sei se tu viu, eu vou deixar aqui em cima no card o meu vídeo anterior falando não venha morar aqui nos Emirados, quais são os pontos negativos. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho um recado muito importante no final. Tá pronta? Então antes de começar, já olha aqui se tu já é uma inscrita. Lembre-se, só tem que apertar no botão inscrever-se uma única vez. Se ele já tá cinza, você já é inscrita no meu canal. Se ele ainda tá vermelho, clica ali pra se tornar um inscrito, uma criatura aqui no meu canal. É assim que eu chamo os meus inscritos, minhas criaturas. Não esquece, já clica agora no botão do gostei, assim tu não tem mais que te preocupar com isso. E bora pro vídeo! O que é isso? Dizem que a vida começa aos 40. Começa a vida de dores, começa a vida de ir ao hospital, começa a vida na gemessão. É? Não fala o que tipo de vida é aos 40. Não passa a vida no hospital. Meu Deus do céu! Se morar nos Emirados Árabes. Tu já mora? Comenta aqui embaixo. Tá pensando em vir morar aqui? Comenta aqui embaixo. Nunca pensei nisso. Comenta aqui embaixo. Sim, vamos conversar porque hoje eu vou te falar alguns pontos que eu considero muito positivo de se vir morar aqui nos Emirados. Vamos começar? O primeiro que eu acho o top da minha lista é segurança. Pois é, Emirados Árabes Unidos é muito seguro. Mas veja bem, não é 100%. Se você me acompanha aqui no YouTube e lá no Instagram, tu tá vendo que acontecem os pequenos furtos, invasões de casa, alguns assassinatos. Mas assim, gente, nada comparado ao Brasil. Então tenha em mente, aqui é muito seguro, mas não é 100%. Mas pra quem tem criança, por exemplo, você não tem que se preocupar se o seu filho vai na casa do amiguinho brincar, se ele vai na rua andar de bicicleta. Pra isso, ele é super seguro. Se você vai no shopping, a bolsa, eu nunca fecho, o telefone tá sendo na mão ou até mesmo no bolso da calça. Uma coisa que pra mim é completamente natural. E quando eu fui ao Brasil visitar minha família, eles ficaram desesperados. Tira o telefone do bolso, guria. Alguém vai roubar. E por aqui, a gente é super tranquilo nisso. Então, com certeza, esse é um fator muito positivo de se morar aqui nos Emirados. A segurança. Outro ponto muito positivo é a língua. Apesar da língua oficial ser o árabe, claro, você vai falar muito em inglês. E se você tiver filhos, olha que oportunidade maravilhosa tu tá dando pra eles aprender outras línguas. Porque assim, em casa, vamos continuar falando português, não é mesmo? Mas na escola, ele vai aprender o inglês, o árabe, talvez o francês ou o espanhol. Dependendo da escola, eles têm sim mais programas de línguas. Fora as escolas especializadas de língua por aqui. Eu não recomendo essa função que tá acontecendo agora aí de intercâmbio pra estudar. Porque aqui o inglês não é a língua oficial. Mas eu acho que ele vai se encaixar depois num outro ponto que eu vou te contar hoje. E esse ponto é o seu currículo. Pois é, eu acredito muito que só de você dizer que trabalhou por aqui, já muda muito o seu currículo. Então imagina dependendo do cargo exercido por aqui. Porém, não fique pensando em plano de carreira aqui dentro dos Emirados. Isso é quase inexistente, gente. Olha, é muito raro de ter. Mas o que acontece é que se você trabalha aqui, você usa isso no seu currículo pra atingir os seus objetivos em outro país. E super dá certo. Eu não sei se é verdade, tá bom? O que eu vou te falar agora. Porém, eu já ouvi dizer que se você trabalhou como professor aqui nos Emirados, qualquer lugar do mundo vai querer te contratar. Porque, gente, não é fácil ser professor por aqui. E eu sei por experiência própria. Um outro ponto positivo que eu posso te dizer é juntar dinheiro. Ok, isso mudou muito. Quando eu vim morar aqui em 2009, se juntava muito dinheiro. A ponto que no primeiro ano, apenas o meu marido trabalhava. E eu não precisava. Depois, foi tudo mudando. E infelizmente, nós dois trabalhando, ah, não dá pra juntar quase nada. Mas, se você está vindo solteiro, sozinho, ou até casado, mas os dois vão trabalhar sem filhos. Eu acho que ainda é possível juntar um bom dinheirinho. O difícil é não gastar tudo nas festas, nas noites e em bebida. Porque aqui é a parte mais cara. Então, se você consegue se controlar, coloca um objetivo, vou lá pra trabalhar e juntar dinheiro. Eu acho que isso ainda é um ponto positivo por aqui. Agora, vamos falar sobre conhecer outra cultura. Não, eu não estou falando apenas da cultura local, dos árabes aqui. Você sabia que são mais de 200 nacionalidades morando aqui nos Emirados? Imagina que máximo tu poder ter contato com essas pessoas. Conhecer os costumes, as diferenças, é muito enriquecedor. Falei a palavra difícil agora. Então, eu acho que um ponto muito positivo de tu vir morar aqui é esse contato com as pessoas de diferentes lugares do mundo, diferentes línguas, o que elas comem, como se comportam. Isso é muito legal. É um aprendizado que ninguém tira de ti. E agora eu vou te falar um ponto que também é muito positivo, mas há controvérsias. Vou te explicar o porquê. Saúde. Pois é, aqui todo mundo tem plano de saúde. Entre aspas, e já te explico. Mas a maioria tem plano de saúde e isso é ótimo. Imagina que tu não depende de filas pra atendimento médico, esperar um tempão. Aqui tu liga, agenda a tua consulta, às vezes até pro mesmo dia, dependendo do especialista. Você chega no hospital, é atendido, faz os seus exames no mesmo dia e às vezes, dependendo do exame, tu já sai de lá com tudo pronto. Pois é, atendimento hospitalar aqui é muito bom. Tem gente que não gosta do atendimento ou, mais específico, dos médicos. Acha que eles não são qualificados. Eu, pessoalmente, não tenho grandes problemas e acho que isso acontece no mundo inteiro. Há bons médicos, há médicos não tão bons assim. Assim como arquiteto, professor, fotógrafo, tudo, não é mesmo? O grande problema que eu vejo por aqui é a língua, a comunicação. Pois é, você tem que falar inglês e imagina termos médicos pra poder se entender com médico. Então complica um pouquinho. E mais ainda, o médico geralmente não é americano ou britânico. Ou seja, ele tem o sotaque do país dele. Complica um pouquinho mais, tá? Mas eu acho que isso é... Você leva um amigo que pode te ajudar no inglês. Não sei. São opiniões divergentes. Eu não tenho muito o que reclamar. Não gostei de um médico? Procuro outro. Tchê, não esquece. Eu fiz o vídeo, deixei no cart aqui em cima pra te olhar sobre não venha morar aqui. Os pontos negativos. E tem muito mais ponto positivo e negativo pra te contar. Mas eu quero saber se tu quer saber sobre isso. Quer saber? Clica aí na mãozinha, ó, no gostei e comenta aqui embaixo. E lembra, não vai embora ainda. Eu tenho um recado muito importante pra te dar. Tchê, o recado que eu tenho pra te dar é sobre o meu Instagram. Muitas pessoas estão tendo problemas hoje em dia com direitos autorais. E se você viu, todas as minhas mídias é o meu nome, arroba Lizzy Bueno. Inclusive, o meu site. Porém, como eu tenho aqui no YouTube a minha marca Tchê no exterior, eu resolvi abrir um Instagram com o mesmo nome. Então se você vai lá no Instagram e coloca arroba Tchê no exterior, você vai achar agora um Instagram todo dedicado a informações sobre os Emirados Árabes Unidos. Eu vou começar a postar lá fotos, informações tiradas do jornal. Vou começar a postar tudo sobre os Emirados. Não somente a Budávia, onde eu moro, mas os outros Emirados também. Por que eu decidi fazer isso? Porque o meu Instagram, arroba Lizzy Bueno, ele é também a minha parte profissional e pessoal. Lá eu posto coisas também sobre educação física, sobre dança, meus projetos, o que eu estou fazendo. Então eu quero dividir para ficar melhor para ti. Assim, se tu quer saber só sobre a vida nos Emirados, vai no Instagram, arroba Tchê no exterior. Se tu quer saber o Mix of Everything, que sou eu, um misto de tudo. A vida aqui, como professora, dança, meus projetos, os livros que eu escrevi, os cursos que estão por vir, me segue lá. Ou seja, você pode me seguir nos dois e eu vou ficar muito contente. E não esquece, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que tu conhece. Vão encher de criaturinhas aqui no YouTube comigo. Tchê, muito obrigado por me acompanhar. E não esquece, eu te espero no próximo vídeo. Até mais!